Nos últimos dias, a Vila Oliveira tem sido palco de intensos debates e manifestações entre os moradores. Tudo devido à recente alteração de tráfego nas ruas Iracema e Itupi, que passaram a funcionar exclusivamente como vias de mão única. Essa mudança, implementada pelas autoridades, visa melhorar o fluxo de veículos e a segurança viária. Mas a mudança não foi bem recebida pela comunidade, que alega estar sofrendo com os transtornos gerados pela medida. Acaba sendo uma... essa mudança, para nós, ficou bem inviável, porque ele está direcionando a gente para um sentido que não é o fluxo maior dos moradores. O maior fluxo é em sentido contrário. Então, essa mudança, eu vejo que ela é arbitrária, né? Eles simplesmente decidiram mudança sem fazer uma consulta pública com os moradores e o que isso iria impactar a todos nós. Ou foi passado aqui de casa em casa, perguntando se os moradores aceitavam essa mudança? Não, não. Não foi feito isso, não. Foi feito... nós descobrimos o dia que eles pintaram as faixas ali e onde que... daí nós ficamos sabendo da mudança do sentido da rua. Não chegou a ter nenhum aviso, então, prévio, avisando vocês, ah, vai ter a mudança aqui em tal dia. Não teve nem isso? Não, não teve. E agora, nessa situação aqui, qual que é o prejuízo que vocês estão tendo com essa rua, nesse sentido aqui agora? O deslocamento maior, como eu falei, 80% do fluxo nosso é sair e pegar sentido ouro. E 20% vamos colocar no sentido ali, saguaragir. Só que daí ele está forçando a gente mudar a nossa rota, fazendo que dá uma volta bem maior para poder se deslocar, né? Para poder a saída e a chegada da residência. Você estava me contando que teve que buscar uma pessoa no pronto-atendimento ali, teve que dar uma volta gigantesca por causa do sentido da rua, né? Exato. Eu saí daqui de casa para pegar minha sogra no posto de saúde, eu tive que subir duas quadras, né? Sendo que se eu descesse aqui, tipo, eu não poderia descer por causa do sentido. Aí eu não poderia subir na outra rua. Então, acaba tudo sendo contramão, né? O fluxo maior dos moradores é descendo, né? E o que vocês gostariam aqui, já que essa rua não tem tanto movimento, igual você estava me contando, né? Que esse trecho aqui ficasse com o ruído de volta, sem ser mão única. Exato. Para nós seria muito melhor manter o jeito que era, né? A mão dupla. E a alegação deles é por causa do colégio. Mas só que o fluxo maior, tipo, é por 15 minutos, 30 minutos por dia. Isso não teria necessidade de fazer toda essa alteração por causa de 30 minutos diários. Se colocasse a mão única apenas na quadra do colégio ali, já melhoraria para vocês? Sim, porque pelo levantamento que foi feito, tem só três moradores naquela faixa da quadra do colégio, né? Contra toda a maioria dos moradores ficam nessa região aqui, dessa quadra. Então, deixa a solicitação para a Prefeitura, para o Conselho de Trânsito, para que eles revejam a situação aqui na rua de vocês e mude o sentido novamente. Então, os moradores aqui da rua, a gente solicita que seja feito essa... Vê com melhores olhos, né? Esse projeto. Vê a necessidade. Nós não estamos contra a melhoria. Mas, nesse caso, o fluxo de movimento aqui é muito baixo. Eu não comportaria isso, né? E ficaria bem melhor para nós, estando de mão dupla, né? E ficaria bem melhor para nós.